Demet Özdemir, comemorando o seu aniversário antecipado e em grande estilo. Mostro pra vocês, parabéns, que a atriz turca recebeu no palco. Então, fica ligadinho aqui comigo nesse vídeo, que eu vou contar pra vocês todos os detalhes de mais uma noite mágica da atriz turca Demet Özdemir. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, não esquecer de deixar nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então assistir comigo esse evento, onde Demet Özdemir comemora antecipadamente seu nível. Dá uma olhada. Música 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 Happy birthday, beautiful event Happy birthday to you Thank you so much, thank you We're very happy Thank you Thank you Então é isso pessoal, mais um conteúdo feito aqui no canal Com muito carinho para todos vocês Espero que tenham gostado Deixa aquele meu beijo grande E a gente se vê em breve Com novas notícias e novidades Fui E aí E aí